O caju é uma fruta que ajuda a combater a anemia, fortalecer o sistema imunológico e prevenir o envelhecimento precoce. Isso porque o caju é rico em vitamina C, um nutriente que tem ação antioxidante, aumenta a absorção de ferro e atua na formação de colágeno. O caju é encontrado nas cores vermelha, laranja ou amarela, que variam principalmente na quantidade de carotenoides. O caju vermelho e o laranja têm mais carotenoides que o amarelo. Essa fruta pode ser consumida ao natural ou usada em preparações como suco, bolo e ceviche vegetariano, por exemplo. Já a castanha do caju pode ser usada como snack ou ser usada em preparações, como pastas, leites vegetais, bolos, biscoitos e pães. Principais benefícios do caju Os principais benefícios do caju para a saúde são 1. Aumentar a imunidade Sendo rico em vitamina C, o caju aumenta a imunidade porque melhora as funções das células de defesa do organismo, ajudando a combater vírus, bactérias e fungos. 2. Prevenir doenças cardiovasculares O caju tem ótimas quantidades de fibras que diminuem a absorção de gorduras a nível intestinal, controlando os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue e prevenindo doenças cardiovasculares como infarto, AVC e aterosclerose. Além disso, o caju também é rico em betacaroteno e taninos, compostos bioativos antioxidantes que mantêm a saúde das artérias, melhorando a circulação de sangue, evitando, assim, a pressão alta. 3. Favorecer a perda de peso O caju favorece a perda de peso por conter fibras que aumentam o tempo de digestão dos alimentos, prolongando a saciedade e ajudando a controlar a fome. No entanto, para promover a perda de peso, o caju deve fazer parte de uma dieta saudável e equilibrada, associada à prática regular de exercícios físicos. 4. Prevenir o envelhecimento precoce Por ser rico em vitamina C, o caju promove a formação de colágeno, uma proteína que é responsável por garantir a firmeza e elasticidade da pele, prevenindo o surgimento de rugas, flacidez e o envelhecimento precoce. Já a vitamina A e os carotenoides presentes no caju protegem a pele contra os danos causados pelos raios ultravioletas do sol, melhorando a aparência da pele. 5. Combater a prisão de ventre O caju combate a prisão de ventre por ser rico em fibras, como a pectina, que estimulam os movimentos naturais do intestino e aumentam o volume das fezes, facilitando a evacuação. 6. Tratar a anemia Por ser rico em vitamina C, o caju ajuda no tratamento da anemia por favorecer a absorção do ferro dos alimentos, promovendo, assim, a formação da hemoglobina, um componente que é responsável pelo transporte de oxigênio no organismo e que normalmente está reduzido na anemia. 7. Evitar a diabetes O caju ajuda a evitar a resistência à insulina e à diabetes, porque tem boas quantidades de fibras que diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos, promovendo o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue. 8. Ajudar na prevenção do câncer O caju é rico em vitamina C, beta-caroteno, taninos e vitamina A, nutrientes e compostos bioativos com propriedades antioxidantes que protegem o DNA das células contra os danos causados pelos radicais livres, ajudando a prevenir o surgimento do câncer. Como consumir O caju pode ser consumido ao natural, com casca, ou usado em preparações como suco, bolo, muqueca e ceviche vegetariano, por exemplo. Já a castanha do caju pode ser consumida como snack ou ser usada em preparações, como pastas, leites vegetais, bolos, biscoitos e pães. Embora não exista uma quantidade específica indicada para a ingestão de caju, a recomendação mínima diária de frutas é entre 2 a 3 porções, o que corresponde de 160 a 240 gramas por dia. A quantidade diária de frutas também pode variar conforme o estado de saúde, o peso atual e as necessidades nutricionais de cada pessoa. Por isso, é aconselhado consultar um nutricionista que vai fazer uma avaliação completa e indicar a quantidade diária de frutas de forma individualizada. Receitas saudáveis com caju Algumas receitas saborosas e saudáveis com essa fruta são o suco e o ceviche de caju. 1 suco de caju Ingredientes 1 caju fresco e maduro com casca 250 ml de água filtrada ou fervida Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Lavar bem o caju, retirar a castanha e cortar a fruta em cubos Colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até ficar uma mistura homogênea Servir em seguida 2 ceviche de caju Ingredientes 6 cajus maduros 1 fatia fina de pimenta dedo de moça 1 meia cebola roxa picada Suco de 2 limões 1 colher de sopa cheia de coentro fresco picado Sal a gosto Modo de preparo Lavar bem o caju e retirar as castanhas Cortar 4 unidades de caju em cubos e reservar os demais Colocar as frutas em uma tigela e adicionar o suco de limão Espremer o suco dos dois cajus restantes, descartando a polpa Adicionar a cebola, o suco de caju espremido e o coentro aos cubos de caju na tigela Cortar a pimenta em cubos bem pequenos e acrescentar ao ceviche Misturar bem e servir em seguida